Peço licença para entrar nessa minha tenda cigana, Impulso Eco, a primeira de muitas, para que a gente comece um lindo novo dia em Gaia. De trabalho, conexão, inspiração, intuição, amor, alegria, saúde, acolhimento, entrega ao mundo. Um dia de servir a um propósito maior, que é o propósito de ancorar e impulsionar a consciência ecossistêmica em Gaia. A consciência Cristo Sol, Madalena Lua, em Gaia, aqui e agora. Arro, xavá xavá, raíli, uhul! E que a abuela Madalena se manifeste com toda a sua alegria, presença, intensidade e amor. Arro, eu sou, nós somos. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abre em aurora sobre nós, para que vejamos tudo com claridade. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do Sol Eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do Paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os nossos antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta, nos abençoe com suas harmonias, para que façamos a paz. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica vem em paz. Salve os nossos ancestrais, salve os arquiturianos, salve Maria Madalena, salve a abuela Madalena Lua, salve o Cristo Sol, salve Gaia, salve a consciência ecossistêmica, Cristo Sol, Madalena Lua em Gaia. Salve a Impulso Eco. Caravana Cigana, a Comunidade Regenerativa, a Ecovila, a Ecoescola, CRI, Consciência e Regeneração, Impulso Eco. Arrô, raíli, shabá shabá, ihu, namastê, shalom, saravá, axé, amém, ihu. Fui!